Essa garota tem sérios problemas Você finge que não Gostar é bom não é suficiente Pra quem vive de fugir É impossível repetir o passado Ela te diz que dá Recolhe essas migalhas do chão Pra gente se alimentar Eu tenho minhas razões São minhas razões Você tem suas razões São suas razões A solidão mora tão perto A gente começou a conversar Me disse que eu tô certo Eu sou difícil de amar Pode ser que exista um momento Que vai parecer que tudo bem Irritante, mente inconstante Você não consegue me acompanhar Eu tenho minhas razões São minhas razões São minhas razões Você tem suas razões São suas razões Eu tenho minhas razões Tchau, tchau.